No ar, Boletim da 93. Diante de algumas situações, o prazo do Refis 2019 foi prorrogado pela Prefeitura Municipal de Sinop, do dia 2 para o dia 13 de dezembro. O Refis havia sido restituído no último dia 3 de outubro. De acordo com o secretário municipal de Finanças, Astério Gomes, a meta ainda não foi alcançada e que com um novo prazo, o município poderá garantir os compromissos e demandas das políticas públicas que possui, além de beneficiar o contribuinte. Isso vai trazer condições para que o contribuinte possa ter mais tranquilidade em efetuar sua negociação com a Prefeitura e a administração também vai ter oportunidade de concluir o objetivo da meta de R$ 12 milhões. É benefício para a administração que precisa arrecadar, melhorar sua arrecadação para fazer frente aos compromissos que a administração tem, as demandas, as políticas públicas que precisam ser atendidas e o contribuinte que vai ter mais uma oportunidade com prazo maior para poder se programar, para poder vir à Prefeitura e renegociar os seus débitos vencidos até 31 de 12 de 2018. Segundo o secretário, os benefícios para o contribuinte de juros e multas são de 100% à vista, 90% em 3 vezes, 80% em 6 vezes e 70% em 12 vezes. É necessário que o contribuinte esteja em dia com o ano de 2019 para fazer a adesão ao refis. O decreto de prorrogação foi assinado pela Prefeita Rosana Martinelli e o secretário de Finanças, Astério Gomes, na última quarta-feira. Eu sou Romulo Bessa para o Boletim da 93. Informação você ouve aqui 93